Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, os nossos corriqueiros vídeos de quarta-feira. Eu sou Douglas Vinácio, obrigado pela visita. Esse vídeo vai ser muito importante, principalmente se você é músico e quer ter a sua agenda cheia. Eu vou contar um segredo de um amigo, de um irmão meu, que ele é bem requisitado, chega a mês que ele faz mais de 25 shows, quase 30 shows, e eu vou contar qual é o segredo que ele utiliza. Mas antes, já te peço, se você acompanha o meu canal, deixa um gostei aqui nesse vídeo, já clica em recomendar, vai lá no teu WhatsApp, põe aqueles músicos que são seus amigos nos grupos e manda esse vídeo lá, que esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu falei que ele ia ser um vídeo show de bola e de fato vai ser. Por quê? Se você é músico, e serve para quem é cantor também, para não ficar na mão. Então, se você canta e quer que seus... nunca ficar na mão, precisando de músico, a gente que está há bastante tempo nesse mercado sabe os perrengues que principalmente cantores no início de carreiras passam para conseguir ter uma rede de músicos legais. E os músicos freela a mesma coisa, né? Tem muito músico freela que fica às vezes com o fim de semana vazio. Então esse vídeo vai servir tanto para o músico quanto para o cantor. Para o músico, eu deixo já aqui a dica. Essa é uma estratégia usada pelo irmão meu, que é o Du Menezes. Até peço, Du, se você estiver assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui para a galera te seguir também, seguir teu canal. O Du é baterista e o que ele faz? Ele trabalha não só o que eu falo sempre aqui nos vídeos, que eu falo muito até para a venda de show, que é trabalhar uma boa rede de contato. Ele é o cara do network. Onde ele vai, ele tem amizade. Então ele fez amizade com muitos caras de várias bandas, muitos cantores. Então é um cara muito bem relacionado, que sabe trabalhar muito bem a credibilidade dele. Então o que ele faz para ser tão requisitado assim e não... E a galera sempre quando pensa em chamar um baterista, lembra dele. Ele nunca deixa os caras que ele trabalha na mão. Então, por exemplo, se você já passou esse tipo de situação de um músico, você está com uma galera e aparece um show com uma paga melhor para um músico, ele sai, te deixa na mão e vai para um outro show onde tem uma paga melhor e você fica aí meio que a ver navios. O que acontece? Esses músicos muito requisitados, eles não deixam a galera na mão. Porque eles usam muito bem a rede deles de contatos. Então, por exemplo, se aparece um show. Se ele tem um show de 200 reais, mas aparece um de 500, pô, a gente sabe que é uma diferença grande. Para quem vive de frila, é um negócio que muitas vezes não dá para negar, né? Só que também não pode deixar o cantor que depende ali na mão. A gente não pode escolher um e acabar dando-se o outro. Então, o que esses músicos bem relacionados fazem? Mandam o sub, a altura e eles têm uma rede que os permitem fazer isso. Então, eles utilizam muito bem os grupos de WhatsApp de música. Então, se você é músico e não participa de um grupo de WhatsApp, você já está perdendo uma puta oportunidade de encher sua agenda. Então, se você já faz parte desse grupo, o que você tem que trabalhar? Você já tem os contatos, a galera que vai te indicar, você já tem essa troca de job, essa troca de trabalhos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir melhorando a sua credibilidade, trabalhando com a banda. No começo, se possível, não fica pulando de galho em galho. Vai começando o teu trabalho, vai gerando sua credibilidade. E aí sim, com o tempo, sempre que aparecer uma coisinha, você vai ter o respaldo do teu contratante, do artista que te leva, pra quê? Ele sabe que você vai substituir a altura e, principalmente, você não vai deixar na mão. Você não é aquele tipo de cara que pega um outro trabalho e deixa na mão do artista, escolher quem é que vai ou tentar achar alguém aí em cima da hora. E, muitas vezes, você acaba prejudicando demais o show do artista, que não consegue repor a altura ou não tem tempo hábito pra conseguir, às vezes, o bar ou a casa de show, o pub paga pouco e ele não consegue substituir com o mesmo cachê que você tá habituado a trabalhar com ele. Então, trabalha muito bem isso, a tua rede de contatos e a tua credibilidade no meio. Procura não deixar os cantores que você trabalha na mão e procura observar a sua rede de contato. Peça pra músicos, que já há músicos cascudos aí da noite, te colocar nos grupos pra você começar a trabalhar o seu network. Se você não conhece muito músico, cara, vai pra noite, vai na noite, vai fazer contato, faz um cartãozinho lá com o teu WhatsApp, troca o WhatsApp no pé do palco. Por quê? Se você depende disso, você vai precisar de uma rede que te abasteça de datas pra você começar a trilhar seu caminho. E aí sim, quando você já estiver bem estabelecido, se pintar um showzinho melhor, já busca um contato ponta firme que não vai deixar o músico na mão, um músico à sua altura, um músico até melhor que você, mas já indica, porque o que isso faz? Deixa uma certa segurança pro contratante e também você já vai evoluindo. Então, isso é trabalhado pelo Du, pelo Fernando Moreno, também é um amigão aí nosso. Essa galera trabalha muito bem, eles não deixam os artistas na mão e ao mesmo tempo eles têm as suas agendas sempre cheias. Por quê? O artista quer isso, ele quer segurança, ele quer um cara que ele sabe que por mais que apareça um show melhor ou alguma coisa diferente do que está habituado, combinado, ele não vai deixar na mão. Então, faça isso. Trabalha o contato, busca contato. Se você não tem, já tem três dicas aqui. Você pode pedir pro pessoal te adicionar em grupos de WhatsApp e você pode também ir pra noite buscar os seus contatos, começar a sua rede de relacionamentos e conversando com cantores também na internet. Essas aí são algumas dicas legais e aí com isso você vai desenvolvendo. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando também sobre isso, mas esse eu acho que vai ajudar bastante gente. Então, compartilha se você gostou. Vídeo curtinho aí, apenas seis minutos. Compartilha, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário também se você é músico, gostou dessa dica, trabalha com essa... Tem alguma outra dica diferente? Deixa aqui nos comentários se você gostou, manda aí sua aprovação e vamos que vamos. Junto o nosso Acontece do Bem, toda quarta-feira tem vídeo. Se você chegou pela primeira vez, toca o sininho. Meus cursos, quem quiser conhecer, os cursos estão aqui na descrição. Então, tem o Marketing Sertanejo, junto com o Marcão do Blog Nejo, que vira e mexe a gente abre inscrições pra ele. É o curso mais completo no meio musical. E também tem o Sucesso na Música Express, YouTube pra Música, que enfim, tem muita coisa. Clica aqui, vem estudar com a gente se você quiser fazer um discurso. Se não, é um prazer te receber aqui toda semana no canal. Valeu, um grande abraço. Eu sou Douglas Inácio e até a próxima. Tchau, gente.